Encosta pra cá e muito barulho pra essa final Do Rap e Richard vs. Depay e West Eita porra Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai, vai dar merda, vai É isso, desculpa ter pedido pra dar um passo pra frente Dar um passo pra trás pra voo Os jurados estão pedindo e eu acho que é melhor pra ninguém tomar um chute Ou em boxe e sair contundido daqui hoje Mas que é a integridade física de todo mundo, tá bom? Pode falar Aí, geral compartilha a live aí que o bagulho tá da hora, certo mano? Pra fortalecer o trampo da Batalha da Leste Primeira vez que esse movimento tá acontecendo aqui Espero que aconteça mais vezes, é isso É isso, salve tá dado Aí, como sempre Os B-Boys começam Pode tirar aí para o par aí pra ver Quem começa esse mambo, Richard ou West Quem começa? É, isso é o West que começa, certo? Maloqueiro, você tem 45 segundos, certo? Não esquece Usa o tempo da melhor forma Aí, quem quer uma final cabulosa estratosférica Com a pesada agro e do quê? Amoroso, gente do França É, boa Boa que você me lembrou Aqui na Batalha da Leste A gente tem uma tradiçãozinha ali, ó Cês tá vendo ali o Tavares? Na final a gente liga o flash, tá ligado? Então joga o seu flash pra cima Se você tiver bateria Por favor, eu sei que às vezes não tem Às vezes tá sem um biliri Tá ligado? Mas joga o flash pra cima Vamos deixar o bagulho bonito Vamos iluminar, certo, tropa? Tá ligado? Aqui é a Zona Leste Nosso T-Leste tá na casa Só quem é sabe dessa porra West que começa Joga o flash pra cima Yeah! Low, 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 low Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Oh, 5 segundos O bagulho é esse Não tem mais, certo? Ae, vamos que vamos, certo? Galerinha, tropa do mais monstro Vocês querem que volte no final? Tudo junto? Esse é o terceiro, não é o de terceiro? Eu acho que é melhor voltar na hora É melhor voltar na hora que dá confusão depois, certo? Vamos aí, pro de entrada Dos b-boys Bárilho, quem curtiu a entrada de Richard? O que é isso? Não precisa contar, mas tudo bem Vamos aí, mas deu pra entender que eu apontei, certo? Tô chapando, não Ae Bárilho, quem curtiu a entrada de West? Aqui no barulho, levemente, a minha direita é a Richard Vamos ver os jurados 3, 2, 1 Richard, aqui ganha o primeiro round, certo? Cima do West Agora, MCs Brota e convoca Vamos ver qual que vai ser a fita Essa final aqui, eu lembro, hein? Foi final, não foi? Eu tô chapando Foi final da semana Passada Foi atrasada, né? Ou foi passada? Semana passada eles estavam de dupla, é verdade Ganharam Agora estão se enfrentando, certo? Olha os amigos aí, Samassana Quem terminar começa esse bang É o do rap que começa São duas rimas, quatro vezes Certo, família? Quem quer segundo áudio, cabuloso, grita sangue De jeito, França Na moral, joga a mão pra cima, Zona Leste Vamos mandar aquela vibe Não tô entendendo Bota esse cara na leste 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 Primeiramente logo me apresento do rap na improvisação Aquele que sempre bate de frente fazendo freestyle na disposição O meu parceiro logo mandou logo o frisa E eu sei Andy Missy Ele mandou o frisa Contra o gelado, gelado, fica frio aí O prazer é ler o MC do rap Por isso que eu sou da batalha da Zil Legal que você se apresentou Da hora conheceu o MC que eu matou a sangue frio Certo? Eu faço o meu verso Eu não sei entendendo que agora você não é inteligente Esse MC eu matou sangue frio Porque eu faço essa chapa ficar quente Tudo bem meu parceiro que eu faço um freestyle na rima sem membro de gangue É que do rap influente você falou de quente Quente é o sabor do meu sangue Cê tá ligado que o moleque é bravo Faço rima vai flicar Você é sangue frio Não sou gelado Pode vir friozão que eu vou te assassinar O teu sangue pode até ser quente Cê sabe que aqui na sua testa eu miro O sangue desse cara é quente Eu roubei na rima porque hoje eu sou vampiro Certo? Eu faço o verso Sabe que agora eu já faço a improvisação A meu verso é uma punchline que vai direto É estaca no coração Ele é o vampiro que pega o meu sangue Isso daí que geral entendeu O DNA de rap que tem no seu sangue O seu comédia é meu Cê tá ligado que eu faço a minha rima E a gente entende e não muda Você é vampiro e não sai do pescoço Do rap que é osso e não pensa de suga Como que o DNA é seu meu parceiro Cê sabe que eu tô na África No seu sangue tem DNA No meu sangue tem DNA África Cê não entendeu? Eu faço o verso agora Você não pegou Porque você não representa cultura Nada que nessa você agregou África foi seu começo Depois cê falou que era o vampiro Tá de brincadeira? Esquece a África Vem de vampiro Que o meu freestyle é estacar de madeira Cê tá ligado? Foi o seu papo Não foge a contila de lata Tá ligado? Você é vampata Minha rima vampira é uma bala de prata Só que eu sou o gladiador Que faz aqui na amizada Último que tentou ganhar de um E acabou na ponta da minha espada Cê não entendeu? Eu faço o verso Sabe que agora você já perdeu Porque você não rimou nada com nada E agora você já que perfeceu Eita Vamos aí Pela plateia deu uma convencida Não deu não, organização? Cadê? Posso? Posso? É isso Jurados Estão contando Puta que pariu Tá difícil esse round Ô velho É isso Certo família Essa daqui é a final da Batalha da Leste Compartilha essa parada mano Por favor Quando saem os vídeos também Compartilha Por favor Tá bom? Nós agradecemos Eles tão na contagem ali Que o bagulho tá louco mano Eles tem vários Pra quem não sabe Eles tem vários critérios ali no celular Eles se organizam da forma deles Tem vários critérios Vão pontuando os critérios Depois somando Pra ver qual que ganhou É isso É isso né? Decidido? Jurados Em 3, 2, 1 Terceiro round A plateia Terceiro round Eita porra Vamos que vamos Certo? Aê O bagulho é o seguinte São 30 segundos Demorou? Vem para o par É o Depay que começa Você tem 30 segundos Pra amassar esse mano E você Enquanto ele rima Você tem 30 segundos Pra demorar também Na dança Tá entendendo? Depois é o inverso Vamos que vamos Quem quer terceiro round Da final Cabuloso Grita Saga Saga Vamos pra cima Rapaziada Todo mundo com a mão pra cima Aí tio Na verdade Vão 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 Eu faço verso E aí Tô na dança E você morreu no quase Eu tenho mais Só que eu continuo Cê sabe que na base Com certeza eu já fuduo Marqueiro Cê sabe que eu sou da batalha da rio E pra ele ganhar Têm que puxar o meu fio E aí E aí E aí E aí Vão dançando quanto cê é rimando Cê é muito fraco, cê tá ligado, eu sou ligeiro Tá deslizando, é um pano de chão ou dançarino memo Eu já não sei, mas eu faço a rima boladão Eu já vou na ideologia e também na gaspação Aê parceiro, calma, calma, tinta osso Pra quem não sabe um passo vai quebrar o próprio pescoço Aê, cê sabe que o moleque é boladão Joga o meu aqui no tatame que ele é de exposição Corbulho louco certo Fogo nos racistas, caralho Aê, na moral, esse foi o terceiro round da final Primeiramente, bora, limpa esses moleque tudo aqui Na moral, chutaram tudo, mano Eu queria agradecer a presença de todos Formato novo, tá ligado? Tamo se propondo aí a trazer coisas diferentes Pro movimento do freestyle e do hip hop Agradeço a presença de todos Mas vamos aí pra ordem de rima e pra ordem de dança, certo? Quem começou foi os dois Não tem ordem, né, mano? Meu Deus, que burro Aê Barulho, quem gostou das rimas e da entrada de Do Rap Richard Diferentemente, mente, mente, mente Barulho, quem gostou das rimas e da entrada de West The Pong Gostou Pela galera temos um combo aqui, certo? Jurados das rimas estão prontos? Podemos? Temos um voto aqui a minha direita Que na verdade é a minha esquerda Que eu tô de frente, certo? Jurados em 3, 2, 1 3 a 2 Para Do Rap e Richard, certo? 2, 2 E o voto da patea foi vocês Então Do Rap e Richard O grande campeão da edição O importante campeão da edição Que é o grande campeão da edição Certo? 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 Certo?